Skate! Skate! Ó, pulou! Skate! 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 Uuuuh! Bom dia, a gente tá pago. Nosso skate tá até meio ruim. Vamos colocar ele aqui pra arrumar. Eita, ué. Não, ele tá assim porque nós vamos arrumar a parte aqui de baixo. Pelo amor de Deus, cara. Por sinal, deixa eu tirar meu óculos de obras, porque Lajota Vampiro hoje tem uma nova tarefa. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom que vocês? Acho que vocês notaram que anteontem, dia 14 de abril, não teve vídeo. É porque foi um aniversário e eu fui comemorar com a família. Muito obrigado a todas as mensagens. Eu recebi infinitas mensagens de vocês. Então só obrigado, fundo do coração. E voltando pro nosso foco aqui em Minecraft Pandora, eu tenho grandes planos pra hoje. Como vocês sabem, recentemente a gente fez aqui uma cabana pra literalmente sentar e esperar a caixa de Pandora falar com a gente. E ela falou! O problema é que ela pediu pra transformar todo mundo em vampiro. Na real, não é um problema. Mas não é uma tarefa tão fácil. E como alguns deles podem resistir ou tentar me atacar, eu tenho que estar mais forte. E essa espada porcaria que não vai servir de nada. Porque eu já treinei essa espada ao nível máximo e ela só dá 5 de dano. 5,7. E também ela tá quase quebrando. E como muitos de vocês sabem, eu ando estudando todos os livros sobre vampiros. E enquanto eu estava fazendo a minha construção, no qual o pessoal vai parar de ser um vampiro, me tendo dinheiro, eu descobri uma coisa. O poder oculto da espada vampiro. Esta simples espada pode ser treinada como você já viu. Deixando ela mais rápida. Mas utilizando os meus ensinamentos vampíricos, eu aprendi como fazer a outra linha dela. A de carregamento. Eu acho que isso vai aumentar o dano dela. A gente vai ter que descobrir ainda. Eu só sei que ela vai ficar mais poderosa. Porém, não é um processo tão fácil. Primeiro que essa é a primeira espada vampírica. Ela não é tão boa. Já esta outra aqui, usa o dobro de itens pra fazer. E ela parece ser bem interessante. Porém, pra fazer ela, a gente vai precisar novamente da barra de ferro com sangue de vampiro. E não serve esse daqui. Tem que ser sangue puro. Então nós temos duas opções. Tentar derrotar vampiros fortes. Ou fazer as missões do nosso aldeão vampiro. O problema é que até conseguir tudo, essa minha espada vai quebrar. Então... Eu tenho uma ideia. E a pessoa perfeita pra isso é o meu parça. Vamos chamar o idoso que ele vai me emprestar as coisas que eu pedi, eu acho. Espera, tomara. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que, cara? Sua mochila. Não, tá vendo? Você olha com os olhos e não tá bom. Eu quero ver o que você tem dentro. Não, por que você quer ver o que tem dentro? Eu não vou roubar. Não acredito. Confio em mim. Ô, você acredita que rabiscaram a minha casa inteira aqui? Ah, fui eu. Gostou? Apaga. Apaga. Eu apaguei! Você não pode falar que eu não apaguei. Apaga tudo. Mano, você quer pichar a ação. Eu vou falar com o Foca. Você falou pra mim que não tinha lei contra isso. Enquanto não tiver uma bloca que não pode pichar, eu vou continuar. Eu vou falar pro Foca, o Foca vai te prender. Eu apago com uma condição. Você tem que prometer que vai fazer. Não. Não, tem que prometer. Tem que prometer. Não, eu não acredito em você. Não, não, não. Dá um voto de confiança. Tá, já confiou. Eu vou apagar tudo, mas você vai ter que... Não agora, depois. Vai ter que pichar a casa toda do Foca, só porque ele não entra mais no servidor. Mano, mais do que já fizeram com ela? Você já viu o jeito que ela tá? Daqui a pouco eu vou passar lá. Mas vou apagar. É só esse daqui, ó. Vai, vai, vai. Apaga aí. Isso, boa. Serviço comunitário. Ó, até lá dentro de casa tá sujo, hein? Lá dentro eu não fui eu, não. Não, é que não, né? É só tu desigir isso. Ah, verdade. Vim falar contigo. Ó, cara, eu queria emprestado uma espada. Uma espada? Eu tenho umas de madeira aqui. Não, não. A que você usa é normal pra você mesmo. A boa. Por quê? É por causa que eu vou ter que sair e derrotar uns mobs e a minha espada tá literalmente faltando 10 de durabilidade pra quebrar. Aí eu preciso de uma espada que seja mínimamente boa pra não ser derrotado. Pegar os índices que eu preciso e eu vou dar. Mas aí tem um problema, né? O quê? A minha não é mínimamente boa, é uma porcaria. Deixa eu ver. Ela é bonita, mas é uma porcaria. Realmente, ela é uma porcaria. Mas eu juro pra você, a minha é mais porcaria aí. Meu, não, não. Então eu te presto, eu te presto, eu te presto. Por três meijinhas de cobre. Não tenho. Puxa, eu realmente não tenho. No fundo do coração, não tenho, cara. Como que você não tem, cara? Eu não tava comprando coisa que nem idiota por aí? Eu gastei tudo. É bom que você sabe, né? Que você saiu comprando que nem idiota, mas tudo bem. Mas era a ideia, cara. Você nunca entenderia o mindset. Não, tá bom. Vai, vai, vai. Tá liberado, tá liberado. Você pode usar minha espada aí, mas depois me devolve, viu? Tá, eu vou lá ver a casa do Foca. É bom que você passa o giz lá depois, hein? Eu vou voltar, eu vou cobrar. Se não fizer, eu vou fazer até no seu telhado. Ah, eu não falei que ele ia emprestar? Agora temos uma espada pra usar hoje, enquanto a minha vai ser estragada, né? Enquanto eu não faço a minha nova. Eu tô pensando aqui, eu apaguei, porque eu precisava que ele me emprestasse a espada. Mas assim, se eu voltar lá e riscar todo santo bloco da casa dele, vai ser a melhor trollagem do mundo. Comenta se vocês querem que eu faça isso. Bom, enfim, vamos ver a casa abandonada. Tá abandonada mesmo. Meu Deus. Pra quem não sabe, o Foca tá viajando, namorador, né? Meu Deus! Tá uma podridão. Tá tudo quebrado, os vidros, cheio de teia. É, gente. Foi essa a época que o Foca fazia a parte aqui da série, vocês viram? Foram o Jibim e o Allen. Agora que a gente já tem a espada em mãos, a gente tem duas possibilidades. A primeira é ir na Vila Vampiro e ver se a gente tem algum aldeão que faz a troca que a gente precisa. Que é essa daqui. Dez corações por uma barra. A gente até tinha esse aldeão antes, mas eu não tô achando ele, cara. Pelo amor de Deus. Olha, o representante dos vampiros tem uma missão que até que é bem legal. Se eu derrotar dez caçadores de vampiros e pegar três creme de magma, ele vai me dar uma poção de resistência ao fogo seis, que eu acho que me protege do sol. Então, vamos aceitar? Eu tenho vinte e quatro horas pra fazer. Aí, a parte boa é que derrotando os caçadores de vampiros, a gente vai conseguir corações. E caso não dê certo, eu sei mais uma alternativa. Mas primeiro, pegar nosso escudo. Vamos esperar o nosso teleportador carregar novamente e vamos pra toca dos caçadores. Aqui, ó. Caçador. Vamos pra cá. Eita, peraí! Não é o lugar certo! Não era aqui que eu queria vir, mas acho que vai servir. Ó, ó. Dropou um. Vem então, Commander 100. Vem, então. Cê, tá mais pra cinquenta centavos. Ó. Ih, quebrou minha espada. Calma aí, Commander 100. Ah, não é esse que eu... Ai, peraí! Não é esse que eu quero... Nossa, a espada do apudar efeito neles, ó. Boa! É, mas a real é que aqui vai nascer pouquíssimos e não é o local que eu queria estar. Então, vamos esperar um pouquinho. Quando o nosso tempé é de carregar, a gente vai pra próxima localização. Opa, boa tarde! Nossa, que olho da hora, né? Todo meio que parece caramelo o olho, né? Ó, achei chique. Também sou vampiro, ó. Se liga. Bom, vamos lá. E aí, galera, de boa? Ai, ele tá até de dia. Agora eu não posso mais usar o meu escudo. Pura e salte o water. Ah, é pra transformar em água benta. É, não nasceu mais nenhum. Vamos pra toca dos caçadores. E uma coisa que eu queria aprender sobre o mod, que é como eu consigo alho. Pode parecer meio contra-intuitivo, já que alho é literalmente uma coisa que me faz muito mal. Mas eu preciso pra uma coisa. Então, se vocês puderem comentar no vídeo que souber. Falta só mais uma de seus 10 corações. Boa! Deixa eu ver se eu acho uma plantação de sal. E alho, quer dizer? Será que não parece ter aqui? Bom, vamos sair daqui? Que agora... Ai! Nós vamos voltar pra nossa casa. É isso, né? Vamos ter que ir na velocidade que dá. Tá demorando. Pelo amor de Deus, cara. Parece que eu tô aqui pra sempre. Eu nado muito devagar. Foi, foi! Aqui, aqui, ó. Vem, casa. Bonk. Ai! Pelo amor de Deus, cara. Que susto. Ah, não! Pelo amor de Deus, cara! Gente, eu tava indo lá pra Vila dos Vampiros, porque eu tava com os itens. Já eu voltei pra toca dos caçadores. Ah, não. Então... Vamos a pé. É muito longe? Nossa, o pior é que é bem longe. Eu vou ter... É melhor esperar. Eu vou ter... Ah, não. Eu quero, pelo amor de Deus. Ah, já que eu tô subindo aqui o mal. Eu tô aqui fazendo. Ah, gente, ó. Pelo amor de Deus, aproveita aí. Já deixa o gostei do vídeo e se inscreve pelo amor de Deus. Agora vamos ficar aqui esperando passar o tempo. Vou ficar aqui pra não tomar dano pro sol, né? Pronto. Carregou. Agora é só não fazer besteira. Opa, e aí, galera? Agora você tem que achar o aldeão que faz a troca que eu quero. Por sinal, como será que eu tô indo naquela missão do líder vampiro? Olha, ele tá ali, ó. Vamos ver. Ah, eu só tenho que conseguir três cremes de magma. Mas eu não tô achando o aldeão. De outra vez a gente usou ele no outro vídeo. É você? Não. É você? Não. Se a gente não achar o aldeão, eu tenho outra maneira pra gente conseguir o sangue de vampiro pra fazer o ferro de sangue de vampiro. Mas eu não sei se vai dar certo, então eu queria ter certeza dessa. É, eu não tô achando, então eu acho que eu não tenho escolha. Eu vou ter que ir pra outra ideia. Porque a única coisa que dá pra fazer é usar pra fazer algumas... Uh, isso aqui é legal, essa coroa. Mas ainda não. Ainda não sou o rei dos vampiros. Mas como a gente não tá achando o aldeão que eu queria, não sei o que aconteceu com ele, vamos pra próxima alternativa. E essa é na nossa casa. Então, vamos voltar pra ela. Bom, estamos em casa e já que nosso plano não deu muito certo, nós vamos pro plano B. Que é simplesmente uma estaca de madeira. Porém, eu acho que uma anovação simples e eu vou fazer três. Pra quem não sabe, estacas de madeira são extremamente fortes contra vampiros. Não é a dor que os caçadores de vampiro usam. Mas, pra eu conseguir o ferro com sangue de vampiro, eu tenho duas maneiras. Que é a primeira fazendo trocas. E a segunda é que é misturando sangue puro de vampiro com o ferro. E pra conseguir isso, a gente vai ter que derrotar os vampiros. Opa, tudo bom? E aí? E aí? Tô só dando uma olhada só. Ah, tá bom. Falou. Estranho. Muito estranho. Bom, o negócio é que eu preciso achar vampiros. Não vim lá vampiro pra poder fazer isso, né? Vamos ver esse local que eu tenho aqui. O nome daqui é vampiro. Ah, verdade. Tá. Aqui... Eita, caramba, é que eu tomei sol. Aqui é a floresta dos vampiros. Digamos que o meu habitat natural. Aqui, tanto de dia quanto de noite, tem névoa. E eu não preciso me preocupar em usar guarda-chuva. O único trabalho é ficar zanzando por aqui até aparecer algum vampiro. Olha que esse barulho estranho aqui, ó, medonho. Ô, pior que essa... Ô, que dá medo. Olha isso aqui. Nossa, parece que é infinito. Se desligar o brilho também fica difícil, hein, ó. Mas aqui com o brilho ligado fica pior. A visão noturna de vampiro, sabe? Ali, achamos o primeiro. Vamos enfrentar ele. Primeiro com a espada pra ver o que a gente vai ganhar. Nada. Agora o próximo a gente vai tentar usar essa estaca de madeira. Nossa, que faz uns barulhos estranhos, né? Não disse que é um local seguro, não. Nossa, ó, que lugar medonho. Tá tudo escuro com os barulhos. Depassa uns corpores dando os barulhos. Olha isso. Mesmo assim, até agora eu não achei ninguém. Achei o primeiro. Vamos testar usar a estaca agora. Funcionou? Não, deu vampire blood. Eu preciso de puro, do sangue puro. De novo, não foi. Acho que tem que ser um vampiro mais forte. É, a estaca quebrou, mas ainda nada. Sabe quando aqueles vampiros mostram um nome em cima deles? Eu acho que eles são vampiros mais fortes. Vamos testar com um deles. Se eu achar, né? Tenho duas notícias. Primeira, conforme fica mais de noite, aqui fica mais bonito. Mas dá medo. Outra coisa é que achamos um vampiro mais forte. Eu só não sei como que eu vou derrotar ela. Vamos tentar, né? Pelo fato, ela tem uma mexicana mais forte. E o que são essas partículas? Meu Deus, eu sou cego. E tô lentidão. Calma. É, não dropou. Aparentemente, isso é mais difícil do que eu imaginava. Já passou um tempo, eu tava correndo risco de ficar com fome. Então eu decidi vir pra casa e pegar os três cremes de magma pra missão. Pois existe um mundo que aquele representante vampiro também nos dá uma missão que dê isso de prêmio. O sangue puro. Ou as barras. Mas caso não aconteça, a gente volta na floresta pra enfrentar mais vampiros fortes. Boa tarde. Toma aqui a missão concluída. Ah, poção aqui agora. Bom, vou guardar, né? É, ele deu uma outra missão, mas vai dar coração. Eu não quero isso de prêmio. Bom, tem uma alternativa do que eu posso fazer. Que é pegar esses corações que eu já tenho. Pegar os que eu tenho em casa. E fazer troca com os aldeões pra ver se eles evoluem. Por exemplo, é esse daqui. Ah, vamos fazer isso. Vamos fazer mais trocas com ele. Se passou algumas horas e temos grandes novidades. Eu acabei de ir pra casa pegar um pouco mais de alimento. E eu só preciso juntar 28 corações. Atua, mas a gente tem 25. Calma aí, galera. Que isso? Calma aí que ficou ruim aqui pra mim. 26, 27 e 28. Vila vampiro. E agora, só alegria. A gente evoluiu esse vampiro pro nível 2. Eu comprei alguns sangues aqui, ó. Como vocês podem ver. Consegui até deixar eles grudados num só. E agora eu posso comprar, finalmente, um Puri Blood dele. Olha, travou a troca. O problema é, pra fazer a espada, eu preciso de 4 barras. E isso daqui vai me dar 3. Vamos ver se eu tenho em casa. Senão, eu vou ter que pegar mais coração e esperar de trabalhar. Pior que eu realmente não lembro. Eu vou ter que olhar em tudo aqui na minha casa. É descobrir aqui que, infelizmente, eu não tenho. Mas tudo bem. Vamos voltar lá. Juntar mais até 25 de novo. E depois, é GG. Vai dar certo. Confia em mim. Nós vai ter uma espada melhor. Vamos fazer até o altar pra ela ficar super poderosa. Prontinho. Temos 29 corações. A troca tá por 27. Só comprar mais um. Boa. Evoluiu? Não. Faz mais 3 barrinhas aqui. E GG. Temos como fazer a espada. Vamos pra casa pra fazer ela. E já evoluir ela sem perder tempo algum. Afinal, eu quero me tornar o vampiro mais forte. Ô, pior que eu tô muito animado. Vocês não têm ideia. Ó, graveta aqui, aqui. Barritas aqui. E espada nova. Heart Striker. É a espada melhor do que aquela anterior. Agora, com 2 ouros, 3 tábuas e 3 obsidianas. Nós temos o altar de sangue. Simplesmente colocando ele em cima do container e colocando a nossa espada, ela vai ser caraca, que daora, carregada. Foi? 46%, deixa eu pegar mais. Dá pra pôr o nome na espada. Lua Vermelha Mark 1. Pra representar aqui a primeira versão dela. Que da hora. Muito sem partículas. Bom, eu ainda tenho que bater em mobs pra treinar ela. Mas ela tá carregada pela primeira vez. Pega um pouco de alimento aqui. E a gente vai sair pra ver o que isso muda, porque eu não sei. Que legal. Ó, aqui tem uma aranha. Vamos ver. Uh, o dano dela era 6. Agora já tá 7. Vamos na toca do caçador ver. Olha, antes a velocidade dela era negativa. Agora que ela tá treinada, ela tá começando a ser um pouco mais rápida. Essa é uma espada que funciona melhor quando tiver treinada, então, todo jeito. Ó, se eu esperar um pouco, ela se carrega inteira. Aí o dano dela é maior. 34%. 40%. Uh, foi rápido isso aqui. 56. 60. O sangue dela tá descendo. Mas eu acho que o importante agora é primeiro treinar ela 100%. Olha, tá quase igual uma espada normal. 66. 69. Imagina quando tiver 100% e depois que a gente encantar. 74. 76. 81. Vim aqui pra outra toca de caçador. Música é forte. 87. 92. E nossa espada está 99%. Hum, um caçador de vampiros nível máximo que tá me dando efeitos negativos de alho. Vai ser uma ótima coisa pra roubar nossa espada. Uh, olha, água benta encantada. E a nossa espada está 100%. Bom, GG, né? Agora a gente carrega mais uma vez a nossa espada. Foi. E agora ela tá bem mais rápida e pronta pra batalha. O que eu vou fazer também depois, não agora, é encantar ela com o inquebrável, reparar ela e ver se eu consigo comprar o remendo com alguém. Mas por agora, já temos a espada evoluída, encantada, treinada e carregada dos vampiros. Agora a gente pode transformar todo mundo. E 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 agora a gente pode transformar todo mundo.